Os valores a serem repassados às instituições variam de R$ 30 mil a R$ 100 mil, dependendo dos serviços que serão feitos. O dinheiro poderá ser aplicado na execução de pequenos reparos, como pintura, troca de forro, substituição de esquadrias, substituição de revestimentos de pisos ou paredes, troca de itens de elétrica e hidráulica, manutenção ou recarga de extintores, limpeza de caixa d'água. Há uma exigência, porém, de que os reparos não podem alterar o layout das edificações. Uma das instituições beneficiadas é o Centro de Treinamento de Adolescentes Dom João Bosco, do município de Rebouças, de mais de 14 mil habitantes, na região centro-sul do estado. A entidade atende 280 crianças em vulnerabilidade social no contraturno escolar, com aulas de música, dança, teatro e coral, e vai receber 96 mil reais de repasse do FIA. A gente busca cada vez mais um ambiente que é acolhedor para as nossas crianças, e com certeza vai fazer diferença na vida delas, porque elas vão ter um ambiente mais gostoso para estudarem, para ficarem nos ambientes, então vai fazer diferença, sim. O repasse de 21 milhões e 300 mil é oriundo do Fundo Estadual da Criança e Adolescente, deliberado pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. A ação é liderada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Família. Inicialmente foram classificadas para o edital 265 propostas, que passaram por análises e submissão do plano de trabalho. Destas, 258 já foram aprovadas para receber recursos. Melhora muito, veja, são 55 mil crianças atingidas, crianças e adolescentes atingidas. Com essa medida, são várias entidades do estado do Paraná que têm dificuldade, têm alguma incorreção, imperfeição na sua estrutura física, então esse recurso vem em boa hora para atender essas demandas muito esperadas. O repasse de mais de 21 milhões para reparos em 258 instituições que prestam atendimento social a crianças e adolescentes no Paraná foi autorizado pelo governador em exercício da Arcipiana. Com esse montante, será possível atender mais de 55 mil crianças e adolescentes de instituições, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, além de outras entidades. O recurso faz parte do edital de 26 milhões, aberto em maio do ano passado. Toda ajuda é bem-vinda. Então, a ajuda que o estado pode dar no momento é esse 21.350.000 para essas 258 entidades que fazem esse trabalho extraordinário, cuidando das nossas crianças, cuidando dos adolescentes, cuidando, inclusive, de pessoas com deficiência que fazem um trabalho extraordinário e o estado tem que fazer a sua parte. E nós estamos fazendo aquilo que é possível no momento.